Música Ah, isso são aqueles segredos de cabanheiro, né? Não pisa, não quebra os ovos. Quando descasca os bichinhos que ficam ali, ela defende até eu tirar, não pisa nos patinhos. Música Essa cocheira é partilhada por três inquilinos, a égua e duas patas. Com detalhe, essa vai ser a sexta ninhada que vai desovar aqui. A sétima está a caminho, na outra ponta da cocheira, onde a mamãe ainda está pondo os ovos. O fato é que a filha de Equadores, Azar de Santa Edivirge, só ganhou com a presença das patas. Ela se acalmou, está tranquila, está... É impressionante isso, né? É cheio, Dons Vandiga, agora me admira dele estar mostrando. Só tu que consegue, Valé. Isso são coisas que a gente só vê aqui na Cabanha Santa Edivirge. Seu Forni tem uma imaginação para achar soluções maravilhosas. A namorada, que foi uma égua que eu acho que é um dos animais muito bonitos que nós estamos vendo nesse leilão, era uma égua que... Ela teve um corte quando era potrinha e foi curada, então ela estava muito cestrosa da presença humana, porque ela ganhava uns prezinhos, uma coisa que era o dia e tal. Então ela ficou muito nervosa na cocheira. Quando nós colocamos ela na cocheira, ela ficou nervosa e ela, em vez de começar a progredir, ela estava regredindo. E o seu Forni, não é, que arrumou essa solução, colocou ali junto com ela para fazer companhia as patinhas, né? A paixão dela é aqueles bichos. Há poucos dias do leilão, a potra está mais linda do que nunca. Uma potranca para a pista, com tudo que precisa em equilíbrio e uma pelagem linda. A linha baixa dela vem da Cháquela Minguante, que é uma das éguas mais bonitas que nós importamos na Argentina. Qual seria a outra vantagem de se colocar essas patas junto aqui com a égua, seu Forni? Não, isso aqui tem, porque aqui o cara chega para olhar, olha, a égua acha muito linda e os patas estão ali para complementar-se e defender ela de um olho gordo aqui, de uma coisa ou outra. Então aquela energia negativa não pega? Não pega. Está livre do olho gordo? Está livre do olho gordo.